E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, quem pegou, você pegou, quem não pegou, pegou, e eu não tô fazendo igual a do vídeo que eu tentei fazer, só que não deu certo e eu não postei, então vocês não sabem do que que eu tô falando, é pra cá, é pra cá, sim, eu acho que vocês não viram ainda, a pistolinha moreu, quem não viu, isto é maravilhoso, Não, eu peguei outra arma, cadê minha pistolinha, morreu, não, eu quero me suicidar, me suicida, eu tô fazendo, é porque eu queria minha pistolinha, é porque eu queria minha pistolinha, yes, morri, pistolinha, Pra o Link Por que tem o Link do Zelda ali? Olha, tem a fonte do penhasco Ele não sabia não Pensei que tinha um penhasco Tô aqui, cara Epa, tem dois Epa, eu morri Tá Tá É, boa, boa Cadê? Nossa Senhora, quantos caras aí Abaixo, abaixo Ok Ah, meu pé Que susto Peraí, isso não é um inimigo? Não, mas ele é um inimigo Meu Deus, mas só o Xuxa Deu um negócio Um célebro Ah, não sei nem O que que era aquilo Quem que acabou? Desafirou isso Meu Deus do céu Os caras aqui Tô Seu Senhor Que chute pra cima Foi isso Pra quem não sabe Aquele lá Era A pistolinha Morreu Agora Agora Esse daqui A metalhadora Morreu E também Tem a facinha Morreu Que eu não mostrei ainda E no caso Também tem Eu morri Também Eu morri Nossa senhora Eu atidei 300 balas Você tem uma Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Quando você vai Cara Pra igreja Meu Deus do céu Meu Deus do céu Seu flash Ah Me dá um autógrafo Aí Você é um flash Olha nos canas É um flash O cara morreu De infarto O cara Começou a me Atirar Depois Morreu De infarto Ah Não tô Entendendo Não Cadê Ali E ali Também O cara tinha deitado? Entendi. Meu Deus do céu, tem que ficar pra todo lado aqui, descontelado. Vai de novo, piscininha morreu, tu dá sorte, tu dá, tu é da sorte. Apareceu um inimigo ali, apareceu ali, só que ele ocorreu. Muito covarde, acabou fugindo. Olha o inimigo ali. Eita, valeu parça. Nossa senhora, que mira hein. Primeiro eu falei que tava ruim de mira, depois eu falei que mira hein. Tá bom. Eu vou dar um pá nele, só que não deu tempo, eu vou dar um pá nele. Porque não sabe o que que é pá. É isso daqui, isso é o pá. Não é esse pá. Essa daqui era a faquinha que eu tinha falado, só que essa eu apelidei de pá. Pá. Eita. Eu ia dar um pá, só que não deu pra dar um pá. Agora eu vou ir com a metade do parazinha. Eita. Eita, 55. Tô aumentando os pontos. Que susto cara. Para de me assustar. Nossa. Os caras tão longe assim que eu não tô vendo eles. Tem que ter uma sniper aqui. Agora. Segunda vez que o mesmo cara me mata no mesmo lugar. Incrível. Eu não vou dar conta mesmo. Eu não vou dar conta. Tu não vai dar conta. Eu não vou dar conta. Cadê os inquilinos? Quem entendeu essa referência? Entendeu. Quem entendeu a segunda referência? Entendeu. O que tem sangue ali? Não sei. Só tem sangue. Por que tem sangue numa pedra? Não sei. Só tem sangue numa pedra. Epa. Escapa do julho não. Por que eu morri? Tipo como se eu tivesse ajoelhado agarrando uma espada. Não sei. Não sei. Não sei. Ganhando só por um pontinho. Só por um fiasco de... De juba de leão. Opa. Caí no limite. Sabia não. Caramba. Tu também não. Amigão. Tem caras aqui. Seu idiota. Ai. Yes. Vitória. Caí no limite. Calaí morrer. plansciar e tirar. Foi um tiro perfeito. Cláständico. Comeisto. Ele só asteroide balances uma em você que você me diria. Ah tá, mas hoje foi o fim do vídeo. Muito obrigado e valeu. Aproveita e deixa o like. Valeu.